Desde 2002, o Brasil tenta, junto à Organização Mundial do Comércio, uma solução para o chamado contencioso do algodão. Em razão de subsídios agrícolas concedidos nos Estados Unidos, os agricultores brasileiros sofrem prejuízos e perdem espaço no mercado internacional. Este foi o tema de uma audiência pública conjunta das Comissões de Agricultura e de Relações Exteriores. Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, junto com a indústria têxtil, o setor movimenta cerca de 19 bilhões de dólares anuais, valor próximo do PIB paraguaio. Apesar de um acordo firmado em 2010, no qual os Estados Unidos se comprometiam a pagar cerca de 147 milhões de dólares anuais ao Brasil por prejuízos causados pelos subsídios, os repasses foram paralisados em setembro de 2013. Segundo Gilson Ferruccio, presidente da Abrapa, a recente aprovação da nova lei agrícola norte-americana vai representar uma perda anual de 335 milhões de dólares e cerca de 8 mil empregos no setor. A gente é a segunda que mais emprega no Brasil, algo como 1,7 milhões de empregos. Nosso negócio é muito importante para o Brasil, assim como deve ser para os americanos, porque eles protegem demais o setor de algodão lá. Na verdade, estamos falando de distorções no mercado internacional de produtos agrícolas. E, nesse momento, a OMC não está dando a atenção que deveria ao tema eliminação de subsídios às exportações. A próxima reunião que poderá, no órgão de solução de controvérsia, considerar esse pedido será em junho. E, se não chegarmos até início de junho, até metade do mês, a uma solução satisfatória, o painel de implementação será formalizado o seu pedido. É preciso, em algum momento, que as empresas americanas que vendem, que comercializam aqui, comecem a incomodar o governo norte-americano. Olha, eles vão retaliar. Nós vamos ter prejuízo lá. Essa é uma decisão de Estado. E, portanto, o Congresso Nacional tem que botar o dedo na ferida. Ou melhor, botar a mão no algodão. Essa leniência ou um enfraquecimento do assunto na OMC fez com que os americanos se encorajassem tanto e passassem um óleo que nós conhecemos no interior do Brasil para fazer essa lei agrícola nova. Porque não tem explicação plausível que justifique um atrevimento dessa natureza em termos de aprovação de uma lei. Não tem explicação. 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 Não tem explicação.